O Fermi nos avisou em final de 90, dizendo o seguinte, olha, eu vou falar para vocês, BitNet é bom, mas é fraquinho, ninguém mais aguenta isso aí. O pessoal onde nós estamos ligados, eles estavam ligados num backbone americano chamado ESNet, Energy Sciences Network, uma rede de institutos de energia da física, que era ligada ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, o Ministério da Minas e Energia deles, equivalente. Então ele falou, olha, nós vamos migrar para TCP e IP, nós vamos migrar para a internet, que te dá tudo o que o RapNet tem, o que a gente já tinha no RapNet, muito mais capacidade, e é bem melhor que o BitNet. E aí nós falamos, olha, quando vocês forem para lá, carreguem, a gente dê uma carona, nós também queremos ir para lá, não custa nada, já que vocês vão para lá. E aí, de novo, o Gomit foi lá conversar como é que era, como é que não era. E em janeiro de 91, esse software estava rodando, em fevereiro de 91, os primeiros pacotinhos TCP e IP rodaram na linha FAPESP e Fermilab, e com isso já tínhamos acesso à internet, mas numa situação muito ruim, quer dizer, bem lenta a velocidade. Daí aconteceu um fenômeno interessante, todo mundo estava feliz com a BitNet, a BitNet estava espalhando bem, correio eletrônico, pode ter quanto a lugar, etc. Mas em 92, ia haver uma reunião no Rio chamada Eco 92. E a Eco 92 ia trazer um monte de pesquisadores para se reunir no Rio, e esse pessoal usava uma rede chamada UCP, e também usava a internet. E daí o pessoal do Rio, o Betinho, na época do Ibaze, o Carlos Afonso e tudo mais, também estavam ligados em redes acadêmicas, falaram, olha, precisamos dar apoio, esses caras vão passar mal aqui no Brasil, sem conexão adequada, a BitNet eles não usam mais, etc. Aí isso forçou muito o crescimento rápido da internet. Então, em 92, pela linha da FAPESP, que nós expandimos, a gente passou a alimentar a Eco 92, e depois também entrou a linha do FRJ, mas isso foi um pouquinho depois. Em suma, nós alimentamos a Eco 92 com TCP e IP, a partir do Fermilab.